Hare Krishna! Nós... Vamos fazer, ou íamos fazer um programa às quatro horas, aqui da Califórnia, mas lá no Brasil ninguém está respondendo em espanhol íbamos a fazer um programa agora mas parece que no Brasil não respondem. Olá, Cadambinha. Oi, Anuradha. Boa tarde. Boa noite. Não respondem lá no Belo Horizonte. Puxa vida, o que vão fazer? Estou aqui na Califórnia, uma cidadezinha no motel, viajando um pouco. Nem sei o que fazer. Ops. Esculpa. Hare Krishna, em México. Agora estamos em contato. Charles Oliveira. Uh-oh. Talvez nem... Talvez não liguei para o número... Para o nome de Skype certo. Vamos ver aqui. Desculpem. Ah... Oh! Ups! Acho que não foi ele mesmo. Agora sim. Não, é isso aí. Sim. Estamos... Karuna Hari Chakra de Panamá Estão querendo saber quem sou eu Que coisa, né Miriam, Rebeca, Domingues Por favor, aceita Ah, Hare Krishna Estou esperando que eles aceitam Que me aceitam E possamos falar Ah Ah Meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porque Krishna deu esse jeito tão prático que ele aparece na forma do seu nome. Porque é uma coisa tão simples, tão prática, que todo mundo tem o mesmo acesso. É um processo espiritual bem democrático, no sentido que todo mundo tem o mesmo acesso ao santo nome de Krishna. Todo mundo tem o mesmo acesso a Deus. Como Krishna explica em Bhagavad Gita, ele não favorece ninguém, ele não é contra ninguém. E nesta era de Kali, esta era tão caída, Krishna aparece no seu próprio nome. É uma coisa, assim como os computadores, né? Quanto mais leve o computador, mais avançado. Então, o santo nome de Krishna não pesa nada, é uma coisa completamente portátil. É uma tecnologia genial, né? Como se diz em inglês, não tem nenhum moving parts, né? Que os computadores avançados não têm, assim, como se diz em português, assim, alimentos que se movimentam dentro do computador, né? Peças, peças, não tem peças, assim. Então, o santo nome de Krishna é uma tecnologia super avançada. É uma vibração que você pode produzir em qualquer lugar. Em qualquer quarto da sua casa, dentro de casa, fora de casa, em qualquer país. Mesmo em países onde tem governos demoníacos que tentam proibir o canto do santo nome de Krishna. Krishna, em todo lugar, em toda circunstância, você pode aproveitar este processo de cantar o santo nome de Krishna. E você pode estar na presença pessoal de Krishna. Claro que sempre estamos na presença de Deus, porque Ele está em todo lugar. Mas, o santo nome, podemos dizer, amplifica a presença de Krishna. Por exemplo, se você está numa festa e tem uma sala cheia de pessoas, mas você não está falando com uma certa pessoa. Aí, na hora de você, assim, abrir uma conversa e dar um pouco de atenção para uma pessoa. Ah, como vai? Meu nome é tal e talvez a gente possa conversar. Aí, você começa um relacionamento, você começa a falar. Então, assim mesmo, cantar o santo nome de Krishna é como quebrar o gelo, como vocês dizem. Romper o gelo, no espanhol. Quebrar o gelo e começar um relacionamento com Krishna, com Deus. E nós, coitados, nós, assim, temos esse problema, que estamos dentro de corpos materiais. Nós somos almas eternas, mas agora estamos dentro de um corpo, como se diz em português, moribundo. Que vai morrer. Isso é uma coisa bem estranha, né? Uma alma eterna dentro de um corpo que vai morrer. Isso é bem artificial. Todo mundo fala da natureza, mas poucas pessoas sabem o que realmente é natural. Por exemplo, se eu vou para um lugar quente, muito quente, como... Ah, talvez meu lugar quente e favorito seria Pioí, né? Então, lugar que não falta calor, digamos. Então, para quem nasceu lá, isso é natural, né? A vida é assim, o mundo é assim. Quem nasceu lá, quem sempre vivia lá. Mas eu nasci num lugar mais fresco. Por isso que eu estou um pouco fresco. Mas, assim, eu nasci num lugar mais fresco. E devido à minha... A vida que eu tinha, eu não estou assim tão acostumado ao calor. Então, eu não me dou muito bem no calor. Então, para uma pessoa, calor é natural. Para outra pessoa, não. E assim mesmo, por exemplo, onde eu nasci, não cresce mangueira. Mas, para... No Brasil, é bem comum. Uma coisa super comum, que tem o peito de mangue, né? Então, tem... Então, o que é natural, o que é normal para uma pessoa, não é para outra. E, na última instância, tem coisas normais para a alma. Por exemplo, como ser humano, certas coisas são naturais para nós. Porém, isso não significa que aquelas coisas sejam naturais para a sua alma. Porque nossa alma pertence ao mundo espiritual. Nossa alma pertence ao mundo espiritual. Nós somos de um outro mundo. E, por isso, apesar de tentar muito achar tranquilidade, achar uma situação em que nós estamos plenamente satisfeitos, não dá mesmo. Sempre... Sempre... Algum, como se diz, um parafuso está solto, né? Algum parafuso está solto. Apesar da vida, por exemplo, nos relacionamentos pessoais, exatamente quando você acha que depois de lutar tanto, finalmente você resolveu todos os problemas no relacionamento, mas espere até amanhã. Um parafuso vai... Vai soltar. Então, assim mesmo. O mundo é assim mesmo porque nós somos almas eternas dentro de um mundo de matéria morta. E, além disso, quem mora neste mundo material não é normal. Gente normal não mora aqui. Então, quem está neste mundo material, dentro de um corpo material, é uma pessoa que, em um sentido, enganou-se e assim pegou uma rua que não dá mesmo. E... Assim mesmo. Então, o processo da consciência de Krishna é simplesmente de lembrar quem somos. Simplesmente de lembrar. Não é uma coisa nova. É só de lembrar. E Deus... Se Deus não fosse pessoal, você não seria pessoal. Como, por exemplo, se seus pais são brancos, pretos ou qualquer raça, você nasce na mesma raça, porque você é filho ou filha desses pais. Tem aquela transmissão genética, digamos. Que o filho recebe muitas características, digamos, físicas e até mentais dos pais. Então, assim mesmo. Nós somos partes integrantes de Krishna. Da verdade absoluta. Por isso, a gente puxa o pai, né? Nesse sentido que, assim como Deus é pessoal, nós também somos pessoais. É uma coisa engraçada que tem gente que fala de uma liberação espiritual, impessoal. Mas, na realidade, quem gosta de ser tratado em forma impessoal? Se você vai num restaurante e você é tratado de forma impessoal, você pede o seu dinheiro de volta. Ninguém gosta disso. As pessoas ficam ofendidas, iradas, quando as pessoas são tratadas impessoalmente. E por quê? Porque aquele negócio, assim, de ser impessoal, é artificial. Nós somos pessoas. E somos pessoas porque somos filhos de uma pessoa suprema. E é coisa boa. Por exemplo, imagina pessoas com pais extremamente feios. E o pobre filho nasce feio. Mas, neste caso, não existe esse problema para nós. Porque nossos pais, Krishna, Radha Krishna, são infinitamente bonitos. E, por isso, todos nós somos bonitos. Porque os pais são infinitamente bonitos. E temos uma herança. É como uma pessoa que está mendigando na rua, sofrendo, passando fome, sujo. Dorme na chuva, porque não tem onde cair morto, como se diz. Então, assim mesmo. Se essa pessoa pudesse lembrar que é filho de um rico que pode dormir numa mansão, que é só voltar para casa. Então, assim mesmo, todos nós somos filhos de pais, de riqueza infinita, de beleza infinita. A gente só precisa voltar à casa. E, por isso, o Movimento para a Consciência de Krishna, mesmo, nosso projeto nefário de Krishna West, Toda ideia é de encorajar as pessoas, de ajudar as pessoas a voltar para casa. Isso resolve todos os problemas. Você não precisa se preocupar resolvendo milhares de problemas, milhares de problemas que todo mundo tem. É só voltar para casa. Tudo é resolvido. É muito simples. Isso é a Consciência de Krishna e o Chaitanya, você pode explicar os detalhes, né? Sem pagar mais, né? Sem pagar outra tarifa, ele também vai explicar algumas coisas. Isso é conhecimento espiritual atacadão, né? Então, obrigado a todos vocês. Agora, se vocês tiveram qualquer pergunta, vou tentar responder. Oh, Chaitanya, antes de começar o vídeo, estava questionando, porque o Mahamantra, mesmo, ele aparece poucas vezes nas escrituras. Mesmo no Chaitanya, que ele está, ele aparece só uma vez, né? E foi preocupado, ele deu toda a ênfase no Mahamantra, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Isso aí. Desculpa. Foi sem querer, né? Sobre o Mahamantra, o que se menciona sempre em todas as escrituras, é de glorificar Deus. Então, a gente canta Hare Krishna para glorificar Deus. Deus seja louvado. Tem alguma coisa bíblica assim, né? Então, é assim mesmo. Os detalhes não são assim, tão importantes. Estamos fazendo o que todas as escrituras recomendam, glorificando Deus. E estamos conseguindo bons resultados. E podemos sentir, podemos experimentar diretamente que Krishna está satisfeito. Então, sabe que tem uma... Tem um bom ditado em inglês, que é... Em português seria... Se a coisa não estiver quebrada, não conserta. Então, é assim mesmo. Nosso negócio espiritual aqui não está quebrado. Então, por que consertar? Está funcionando muito bem. E isso é, na última instância, prova de que o que estamos fazendo é válido e Krishna está satisfeito. Porque o avanço espiritual que recebemos, os benefícios que recebemos, não estão vindo de maia, não estão vindo do diabo. Coitado. Estão vindo de Krishna. Então, por isso... A coisa não está quebrada, porque consertou. Outra pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Difícil, não é? Aqui tem uma pergunta dos Ramakanta. Quem? Ramakanta. Oh, Ramakanta. Hare Krishna. Hare Krishna. Pais na Terra. O senhor, em 2014, mais ou menos, o senhor falava sobre o Mahamantra, que comentou que é como pessoal, que você e o senhor Krishna, é como se o senhor Krishna chamasse você, vem aqui, vamos ficar sozinhos, vamos conversar. Exatamente isso. A Japa, eu acho que eu falava da Japa. Sim, sim, sim. É, tempo de qualidade, né? Quer dizer, quando cantamos Japa, estamos diretamente, pessoalmente, com Krishna. No Kirtan, quando a gente dança, canta, faz uma confusão enorme, quer dizer, espiritual, né? Então, quando você faz Kirtan, estamos com amigos, esse ambiente de festa, né? Cantando, dançando. Então, mesmo que, por exemplo, quem devoutor não esteja em boa consciência, mas vai gostar de dançar e cantar. Por isso, nesse sentido, aquela alegria de Kirtan pode até esconder uma falta de verdadeira consciência espiritual. Mas, na hora de cantar Japa, não existe um prazer material, difícil encontrar um prazer material. Japa é só um processo espiritual, puramente espiritual com Krishna. E, por isso, com Japa não dá para fingir, não dá para se animar por outro aspecto do processo. Com Japa, você vê exatamente seu nível, seu nível de consciência de Krishna. Alguém tem uma figura? Ah, tá. Estão pensando aqui, Tia Dela. Deu no Facebook, depois de ter outra pergunta aqui. É, estão pensando, né? Como aquele, aquela escultura, o pensador, né? De Rodin. Por ela que eu não me engano. Olha, a própria escritura fala que está todo mundo num processo de avançar. Tem gente que está mais consciente disso e outras pessoas menos conscientes. Isso é correto? É, tem gente que está indo para trás para pegar o embalo, né? Não pode voltar muito, né? É, porque tudo, tudo que acontece, né? Estamos aprendendo alguma coisa. Tem uma canção muito bonita de George Harrison, um dos Beatles, que ele diz que, With every mistake, we must surely be learning. Que significa, em cada erro, seguramente estamos aprendendo alguma coisa. Então, é assim mesmo. Ah, a próxima contestante. Hã? Tem uma pergunta aqui da Cida, aqui. A Cida. Ah. Ah, a próxima cliente. É sobre as 16 voltas de japa. Assim, hoje, nos tempos modernos, é muito difícil a gente cantar as 16 voltas. Por causa da velocidade, do tempo e tudo mais. Assim, eu fico pensando em termos de qualidade e quantidade. Eu queria ouvir o senhor sobre essas questões, assim, do... A demanda das 16 voltas, o que o senhor faz não dizer sobre isso? É. É, boa pergunta. Primeiro, eu posso falar sobre o que eu faço. Ah, pode ficar. Eu acho que ela ficou revoltada com a resposta, né? Já foi embora. Não, eu vou dela embora. Ah, tá bom. Então, no meu caso, pessoal, que uma vez que eu fiz um volta, eu fiz uma promessa com prova de cantar dessas voltas, então é preciso fazer. E porque também tem a qualidade... Tem duas coisas. Tem a qualidade de cantar, que é importante, como você diz, e também a qualidade de caráter, de fazer o que você prometeu fazer, né? Então, às vezes, eu acho que mesmo, por exemplo, um Deus que não está cantando perfeitamente, mas está cumprindo, né? A sua promessa. Ao mesmo tempo, a qualidade também é importante, as duas coisas. Então, se você ainda está se preparando, por exemplo, para a iniciação espiritual, então, sim, se você agora precisa cantar com qualidade para se fixar no processo, como se diz no Brasil, salve-se quem puder, né? Que você também tem direito a fazer o que você precisa fazer para ficar forte na consciência de Krishna. Você pode negociar com Krishna, né? Falar com Krishna, negociação. Pare, Krishna. De nada, um prazer. Muito bem. Tchernadeu, tem uma pergunta também, que no Pocosama ele fala, né? As palavras, as sílabas, Krishna. Quando ele fala Krishna, Krishna dança na língua. Então, a visão e o negócio puro sobre o Mahamandra e a nossa visão tem uma mesma indiferença, né? Então, falar sobre essa... Como? Ainda bem que Krishna dança com salto alto, né? Que seria um pouco difícil para a língua, né? Foi boa. Então, você está perguntando o quê? O senhor poderia falar essa diferença entre a experiência de um derrota puro com o santo nome e a nossa experiência. Nós estamos nesse nível, né? Eu estou gostando. Bom, o santo nome é Krishna. Então, quanto mais você canta com pureza, mais você diretamente experimenta Krishna. Você tem uma experiência... É como luz, né? O sol, quando o sol está nascendo, cada momento tem mais luz. As cores aparecem. Tudo assim se torna... Tudo se torna cada vez mais visível. É assim mesmo. O avanço espiritual é como o nascer do sol, de Krishna, no coração. Aquele posto que falam sobre a Ghetta Sukriti, né? Os evosos, hoje em dia, eles pensam, né? Que o som entrou pelo ouvido e já fez minha parte. Mas, embora seja Krishna mesmo, a pessoa tem que aceitar isso, né? A Ghetta Sukriti, para aqueles que não entendem o sânscrito, significa uma boa ação desconhecida, que uma pessoa faz bem sem saber. Por exemplo, se você está caminhando na rua e dinheiro cai do seu bolso e você nem sabe, então um pobre que está morrendo de fome e pega o dinheiro e salva a vida. Então, você, não é que você conscientemente fez uma ação boa, simplesmente, mas o resultado foi bom. Então, a Ghetta Sukriti, por exemplo, é um cidadão que está caminhando na rua e tem devotos cantando Hare Krishna e o cidadão acha, que isso? Meu Deus! E continua caminhando, mas o santo, o som do santo nome entrou no ouvido do cidadão. É, tem algum benefício, mas na realidade, o exemplo de Bhagavad Gita, o exemplo de Bhagavad Gita que Krishna convenceu Arjuna com argumentos racionais. Então, a ideia de que nós podemos manipular as pessoas para seu próprio benefício, que uma pessoa pode ser salva sem sequer participar conscientemente da sua salvação. Eu acho que isso é um conceito limitado. Eu não estou negando que existe algum benefício, mas estamos vendo que para realmente espalhar o movimento para a consciência de Krishna, temos que convencer as pessoas ou as pessoas têm que aceitar conscientemente. Eu acho que temos que dar mais atenção a processos em que as pessoas aceitem conscientemente e não que sejam purificadas inconscientemente. Eu acho que o processo consciente é muito mais efetivo. E tem outro ponto, nós sabemos que na prática para você levar o que já fez o voto de cantar são 16 voltas, assim, quem não acorda cedo... Vai dançar, né? Vai dançar. E as pessoas têm dificuldade de acordar cedo. Não, o problema não é difícil acordar cedo, o que é difícil é dormir cedo. Eu sempre explico, acordar cedo não é difícil. Dormir cedo é difícil. Porque quem dorme cedo vai acordar cedo. se você está querendo acordar cedo, você já é muito tarde. Você tinha que dormir cedo. Já está atrasado, né? É como se tem outro ditado americano, é como fechar o portão do curral do boi da vaca sair. Fechar a porteira depois da fuga. Então, tudo bem, curral, em português, curral. Fechar o curral, mas a vaca já saiu. É muito tarde, então, se você dorme tarde, você vai acordar tarde. É simples. Então, tudo bem? Está bom assim? Vem cá. Apesar de ser americano, eu estou desarmado. ela é filha do Vibhutma. Ela o que? Filha do seu discípulo Vibhutma. Ah, Hare Krishna. Hare Krishna. O que você recomenda para manter as práticas de cantar os cantos nomes? E a outra pergunta é quanto você pretende voltar ao Brasil novo? Ah, boa pergunta. A primeira pergunta é a primeira pergunta, fica lá. A primeira pergunta é... de como de fato que você recomenda para manter as 16 voltas, até para quem está iniciando, para quem pretende, se iniciar, quem já foi iniciado, assim, além de contar 16 voltas, ela disse? É isso, para manter a prática. Para manter essa prática de 16 voltas, como você recomenda? Eu consegui manter isso. Estou pensando o que eu fiz, porque estou mantendo. bom, posso falar pessoalmente, né, a minha vida, que, assim, para mim, não posso imaginar a vida sem cantar as voltas, porque, porque para mim, isso é vida. Quando eu canto dessas voltas, é vida, vida espiritual, para mim, é como respirar. e eu acho que temos que ter essa convicção. Temos que ter essa convicção e é difícil, eu entendo que é difícil hoje em dia, o mundo está difícil, mas talvez lembrando sempre que Krishna está presente no seu nome, por exemplo, quando duas pessoas se casam e as pessoas são honrosas, elas têm que seguir seu voto. Neste mundo material, sentido, são muito ativos, digamos, e têm muitos desejos no coração, mas quando duas pessoas se casam e fazem um voto sagrado, eles têm que manter esse voto, então, assim mesmo, eu acho que temos que levar muito a sério essa promessa que fizemos para Krishna e lembrar que Krishna está presente e que seremos felizes unicamente cumprindo com esse voto. Ah, segunda pergunta, Brasil, eu vou consultar com Lula e não, mas agora ele está com muito tempo livre, mas estou acompanhando as notícias, puxa vida. nós estamos tentando organizar o segundo festival internacional que o oeste é, eu volto para o Brasil, digo, sem dúvida, então, eu vou consultar com você e com os outros líderes e vão fazer um plano, este ano, em fevereiro e março eu vou para o encontro do GBC em Maipur, puxa vida, e então, talvez na volta, vamos dar um jeito. Ah, que legal. Obrigado. De nada, um prazer. Obrigado. Vem cá, aqui, tem mais uma pergunta aqui, olha o seu pergunta. Eu sou chico demais para vir aqui. e aí, a minha pergunta seria a respeito da importância novamente de estar cantando ele as 26 voltas pela manhã, né? Na verdade, eu gostaria de saber mais sobre a questão de cantar a volta as 26 voltas para mim meio que parcelado, no mesmo dia, porém, uma parte de manhã, uma parte de manhã. Ah, não, claro, claro, isso, você pode fazer como quiser. No final do dia, se você cantou desses, volta, não importa como foi parcelado, não, isso, você pode fazer como você quiser. talvez se eu dou multas monetárias, isso vai incentivar muito as devoltas a cantar as voltas. sim, temos, é, todos temos que ser sinceros e simplesmente fazer o melhor que podemos. O senhor falou uma vez interessante que nós não podemos querer ter uma qualidade de vida superior à qualidade da nossa japa. É verdade, é verdade. Então, eu falo pro pessoal que quem canta uma boa japa tem uma boa vida, quem canta uma má japa tem uma vida ruim, quem não canta japa tá boa. É verdade, isso. Então, tá bom assim? Tá bom. Hare Krishna. Hare Krishna. Já, já deu. Já, obrigado a todo mundo. Hare Krishna, até logo. Oh, Hare Krishna. So, gracias a todos. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que está olhando em Facebook. Gracias a todos que assistiram. Hare Krishna. como se torna.